Música 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 Alhamdulillah Música 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 3, 2, 3 e 14. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é isso? E aí Então, o primeiro, o segundo e do primeiro, o primeiro, o segundo e do primeiro. O segundo e do primeiro, o primeiro primeiro. Também. Quando o segundo e do segundo, o primeiro, o primeiro. E as famílias em suas apiânticas de pesquisa. Então, o primeiro e do segundo e o primeiro, eu fico os dois dar de novo aqui. óvigas 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 Amém. Então, você não tem que perder a vontade, mas seyear-me sair do pouco. Então, o que você não quer fazer a vontade para fazer isso? Então, os dias de dar uma hora para uma hora de fazer isso? A gente não tem melhora de dois nós, mas temos que dizer que sempre estamos indo para fazer isso. A CIDADE NO BRASIL Quando eu te psicoteco, eu te escutei assim que eu te... Quando eu te 물er me envio, não você Бontalei na busca! Me envio ouvir você, sim, mas eu goro você te... "... sempre subi... Então, vamos lá, vamos lá. E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que você quer dizer? Para que as deputadas as informações que o corpo não se senta a ser eu, se eleva novamente, e eleva lá no prósforo e o seu trabalho. Agora, eu vou depolher pela minha lição, e a gente vai lá e o meu irmão, eu me lembro, eu vou te dar umaéchade. Eu vou te dar uma visions proteção, porque eu vou te dar uma pergunta para você. Eu vou te dar umaaleria e eu vou te dar umarisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 MeVe... Ah, meu Deus... Porque a gente vai no fundo, a gente vai no fundo, a gente vai no fundo, a gente vai nos puxar, a gente vai no fundo... who é... Eu não sei o que não... Eu não te perdi a equipe de mídia. Se trata de uma pessoa que não precisa me segurar. Eu não estou acertando agora. Mas eu acho que não é muito bom. Então você sabe que não quer entrar em uma pessoa que não precisa, mas você não vai estar tetra-meira. Mas eu não vou fazer. Então você vai ver que não existe. A ver que o exemplo Jesus fez o que ele fez. Quem sabe o quê? Quem sabe o quê? . . . Mas o que o senhor nunca conta? À você que o senhor quer dizer um cara pra você, você não acha que seuu trabalho nesse mínimo? Porque o senhor nunca conhece. Você não acha que seuu trabalho? Você não acha que seuu trabalho? Você não acha que seuu trabalho? Você só assume um cara, ela pode pensar em um cara? Você pode pensar em um cara crescimento de sistema rural? Você pode pensar em um cara que Deus a perdura? E aí Não, 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 não. 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 Não, 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 não.